Você sabia que existe um único ator de Hollywood que recusou o seu Batman e o Superman? Então vem aqui comigo e vamos ver quem é esse louco que recusou o papel de Batman e o de Superman, cara. Eu acho que quase todo ator queria ter esses papéis e o cara recusou os dois, cara. Então vem aqui comigo e vamos conferir isso. Vamos nessa! Salve, salve, que é o Davi! E essa é a lista, eu nerd! Interpretar heróis como Batman e Superman é uma honra, reservada a poucos astros de Hollywood. Mas você sabia que um ator recusou os dois papéis da DC? Essa interessante curiosidade foi revivida nas redes sociais após lançamento de um novo filme do Batman, que traz Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas. Quando Robert Pattinson foi escalado como Bruce Wayne, muitos fãs da DC protestaram. A última coisa que eles queriam é ver um vampiro brilhante de Crepúsculo como o Homem-Morcego. Mas agora, com o lançamento de Batman e seu enorme sucesso de público e crítica, até mesmo os críticos mais ferventos deram o braço a torcer. O ator foi uma ótima escolha para o papel. O site Tenin Chinks revelou a identidade do ator que recusou os papéis de Batman e Superman no cinema. Vamos aqui conferir. O astro que recusou a interpretar o Batman e o Superman em mais de uma ocasião é o americano Josh Hatenet. Nasci no estado americano de Minnesota, Josh vive atualmente no Condá de Surrey, no sul da Inglaterra. O ator continua nativa tanto na frente quanto por trás das câmeras. Mas dá preferência a projetos independentes e séries de TV, afastando-se dos grandes blockbusters. Josh ficou famoso lá no final dos anos 90, ao interpretar Mitchell na série dramática Cray, exibida pela amissora ABC. O astro contou também com alguns projetos de peso no cinema, com filmes como A Prova Final e As Virgens Suicidas. 2001 foi o ano particularmente até reflado para Josh, com sete lançamentos no cinema. Dois desses lançamentos, Falcão Negro em Perigo e P. Harbour, foram extremamente bem sucedidos, e estabeleceram Josh como o nome de peso na indústria. Na época, Josh tinha apenas 22 anos. Foi aí que recebeu os convites para interpretar o Superman e o Batman. Em uma entrevista ao site Mitron, o ator revelou por que recusou as propostas da DC. Muita gente queria que eu aceitasse a participar desses filmes, mas sempre me interessei por histórias pessoais, e por isso, eu não desejava me associar aos clichês dos super-heróis. Na época, os atores tinham que trabalhar duro para conseguir suas carreiras de volta após interpretar os personagens do tipo. Foi isso que comentou o astro. O astro também refletiu sobre sua decisão, e afirmou não ter nenhum arrependimento da recusa. Com a idade que eu tinha, seria fácil me tornar uma ferramenta, mas sempre tive consciência das minhas decisões, afirmou Josh. Hoje em dia, Josh é mais conhecido por coprotagonizar com Evergreen a série de terror Bem Deadful. O ator também está confirmado no elenco de Open Hammer. O filme de Christopher Nolan. E aí, se você teria chance, você recusaria ser o Superman e o Batman? Recusar os dois papel? Eu acho que não, né? Deixem embaixo nos comentários, você recusaria, você aceitaria. Então, se você gosta dessa novidade meio louca assim, de série, filme, cara, você está no canal sério. Então, sujeito, se inscreva aqui embaixo no canal, para não estar perdendo nenhuma novidade, cara. Para sempre que eu não se inscrever novo, você está aqui. E se você não se inscrever, já sabe, né? O YouTube não vai mandar vídeo para você, e você não vai saber dessa novidade. Como o Josh, que recusou seu Batman no Superman. Se estiver inscrito no canal, eu teria aceitado seus caras. Teria nada. Então, também, se você puder, deixe o seu like aí, isso fortalece muito o trabalho. Não custa nada, um segundinho para você, e para mim, vale mais que mil reais, cara. Então, por favor, deixe o seu like, isso já está me fortalecendo muito. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!